Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. E hoje eu quero falar pra vocês sobre os amuletos de proteção que vocês podem utilizar no dia a dia. Vamos lá? Vou trazer aqui pra vocês o âmbar, que na verdade é uma resina, é uma resina fossilizada. Aqui ela já tá cortadinha, já em formato de colar, que inclusive, eu acho que vocês já repararam que eu uso com bastante frequência esses colares. Por quê? Porque o âmbar, ele é uma resina fossilizada de milhões de anos. Então, você imagina a energia da terra toda concentrada aqui e isso protege a sua vibração, te traz um equilíbrio e, enfim, tem vários benefícios. Inclusive, eu já fiz vídeos sobre o âmbar, né, especificamente e também tem no blog da Mucane Shop. E a outra plantinha, essa aqui é uma plantinha, é a sementinha de aguai. A semente de aguai, ela tem a capacidade também de bloquear energias negativas que venham se aproximar de você. E muita gente utiliza a semente masculina e feminina. Também vou deixar aqui no izinho um vídeo que eu fiz somente sobre a semente de aguai. Então, o que você pode fazer? Um amuleto pra você, ou se você não for pendurar, assim, fazer um colar, você pode fazer uma bolsinha medicina e carregar dentro da bolsa. Mas o ideal dos amuletos de proteção é que eles estejam em contato com a pele, porque aí isso muda também o seu campo vibratório eletromagnético, tá, gente? É até um pouco científico, assim, mas é verdade. E a outra que eu trouxe aqui pra vocês, que é uma rocha, que é a turmalina. Então, a turmalina também, claro, você não precisa carregar, ela é pesada, ela é condensada, então por isso ela é muito pesada. Você não precisa carregar um pedaço desse tamanho, mas, por exemplo, você pode carregar um pedacinho menor na sua bolsa, você pode fazer um anel, você pode fazer um brinco, se você... Enfim, você pode criar um amuleto que fique em contato com a sua pele, tá? E a turmalina também eu gosto muito pra deixar perto do computador, no ambiente, assim, onde tem muita energia eletromagnética também e que acabam sugando a nossa energia vital que a gente tem, universal, cósmica. Então, a turmalina também, ela protege toda essa energia que tá no campo psíquico das outras pessoas que estão em nossa volta. E essas energias acabam sendo bloqueadas quando você tá com proximidade desses amuletes, como, por exemplo, a turmalina. Então é isso, gente, fica a dica aí, espero que vocês tenham gostado, compartilhe o nosso vídeo e deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal, que eu gosto muito de ter vocês aqui com a gente, tá bom? Um beijão pra todos, gratidão, tchau, tchau!